Este vídeo vai lhe mostrar como trabalhar como um intérprete caso precise de ajuda para falar com alguém que fale um idioma diferente do seu. O que é um intérprete? Um intérprete possibilita que duas pessoas que não falam o mesmo idioma se entendam. Um intérprete escuta as palavras que você diz e as traduz oralmente para um outro idioma. Agora vamos mostrar como trabalhar com um intérprete. Tell her I need to ask her some questions so I can understand her situation better. Pare, está tudo errado. Para evitar confusão, fale diretamente com a outra pessoa como se ela lhe pudesse entender. Não use frases como ele diz, ela diz ou diga ele, diga ela. A conversa deveria ser assim. I need to ask you a few questions so I can understand your situation better. Gostaria de fazer algumas perguntas para entender melhor a situação. Obrigada. Yes, thank you. Muito melhor. Lembre-se de sempre falar diretamente com a outra pessoa. Vamos ver um outro exemplo de como trabalhar como um intérprete. Quando a senhora se mudou para o apartamento? Bem, em 2006. Mas não me lembro exatamente. Deve ter sido no inverno porque estava nevando. Talvez no dia 3 de janeiro. Não, acho que foi no dia 5. Não, acho que foi no dia 5 de janeiro. Vamos entrar no dia 5 de janeiro. Quando a senhora se mudou para o apartamento? Não me lembro exatamente. Mas foi no inverno porque estava nevando. Talvez no dia 3 de janeiro. Não, foi no dia 5 de janeiro. Muito melhor. Vamos para o próximo exemplo. Did you give a security deposit? Pagou uma caução lucratícia? Que é isso? Ela está se referindo ao dinheiro que a senhora está demandando, o que pagou, para o dono do imóvel no início, caso houvesse algum dano no apartamento. Um momento. Se você não entender uma pergunta, a pessoa que está fazendo a pergunta é quem deve explicá-la para você. Não cabe ao intérpreter explicar a pergunta. Vamos ver o que deveria ter ocorrido. Did you give a security deposit? Pagou uma caução lucratícia? O que é isso? What is that? Besides the rent, did you give the landlord any money before you moved in? Além do aluguel, a senhora deu para o proprietário algum dinheiro adeantado quando a senhora se mudou para o apartamento. Agora estamos no caminho certo. Vamos ver mais um exemplo de como trabalhar como um interno. Did you take pictures before you moved out? A senhora tirou fotografias antes de se mudar? Não, realmente nem pensei nisso. Não imaginei que fosse ter um problema. Que pena. Sem fotografias, a senhora não tem um caso. Pare, pare, pare. O intérprete nunca deve dar a sua opinião sobre o que está sendo dito, nem dar conselho sobre o caso. Vamos tentar outra vez. Did you take any pictures before you moved out? A senhora tirou fotografias antes de se mudar? Não, realmente nem pensei nisso. No, I didn't really think about it. Agora que aprendeu a forma correta e incorreta de trabalhar como um intérprete, aqui estão algumas regras simples que sempre se devem lembrar. Fale suficientemente alto e claro para que o intérprete possa lhe ouvir bem. Fale no seu ritmo normal ou um pouco mais devagar se normalmente fala rápido. Pode parar de vez em quando se sentir que o intérprete precisa de tempo para lhe alcançar. Espero que o intérprete termine de falar antes que você comece a falar. Lembre-se sempre que tudo o que você disser será interpretado. Se tiver alguma coisa que não quer que a outra pessoa saiba, não diga para o intérprete. Não espere que o intérprete diga as suas palavras ou as da outra pessoa mais diplomaticamente do que a maneira que elas foram ditas. O intérprete deve manter tudo o que você disser em confidencialidade. Isso significa que ele não poderá disser nada do que você disser para qualquer outra pessoa. Para mais informação, contacte Legal Services of New Jersey.